Uma cidade mineira e uma empresa do ramo alimentício uniram forças em uma grande jornada. Descubra como esta parceria está transformando a região e cumprindo o objetivo de alimentar o planeta. Assista em Cidades em Movimento. Eu aprendi a fazer o que eu faço hoje com meu avô e com meu pai. Meu avô, ele toda a vida trabalhou com o ramo de panificação. Meu pai conseguiu fazer com que o nosso pão ficasse bastante conhecido aqui na região do Triângulo Mineiro. Eu vendo eles fazerem aqui no Compaixão, eles implantaram isso dentro de mim. Obrigado, Helen. E cá estou seguindo os trilhos deles. Estou indo lá no JBS, tá? Nasci aqui em Ituiutaba, sempre morei aqui em Ituiutaba. Ela foi crescendo por causa das empresas que estavam aqui se instalando, né? Então se você parar para pensar que tem um polo do JBS aqui dentro de Ituiutaba, empregando mais de mil funcionários, isso é maravilhoso. E quando você está acompanhando esse crescimento, você fica deslumbrado. 15 anos atrás, existia essa parceria de entrega de pães na JBS. Com o aumento da planta e da demanda, eles precisavam de uma empresa que fizesse a produção dos pães dentro da unidade. Tudo bem, dona Lucelma? Estar ali seus pães, viu? Tá bom, obrigada. Eu comecei a trabalhar em restaurante, então eu fui gostando cada dia mais. Aí surgiu a vaga daqui também, da empresa. E apaixonei mais ainda. Eu e a minha supervisora montam cardápio junto, sempre fornecendo alimento para todos os colaboradores. Refeição à vontade. Porque se eles não têm o alimento, como que eles vão ter estrutura para trabalhar? O que você está fazendo aí? O frango? O salpicão? As trajetórias de Lucelma e João Paulo se cruzam com o propósito da JBS de alimentar o mundo e no compromisso de transformar vidas. Se você trabalha com alimento, você tem que dar o seu melhor. O alimento é uma ferramenta essencial para o bem-estar de todos. Se eu faço um prato para alguém e aquela pessoa me agradece, eu estou realizando um sonho. É bonita. É brava, mas é bonita. Como vimos, o impacto positivo que uma empresa causa foi fundamental para o crescimento e desenvolvimento não só de Ituiutaba, mas de toda a região. Te aguardo no próximo Cidades em Movimento. Cidades em Movimento.